Gatos abandonados no Crais do Porto Dantas. Falamos que era no Crais do Bugio, porém a informação foi atualizada justamente pela delegacia especializada, viu minha gente, de proteção animal e meio ambiente. O repórter Vinícius Mercenas vai contar melhor essa história pra gente. Vinícius, revoltante, qual o estado aí dos gatos? E principalmente, a gente já tem a identidade desse homem acusado aí de maus tratos? É com você. Oi Mariana, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. É como você falou, a informação foi atualizada ao chegar aqui na delegacia, certo? No total foram 18 gatos resgatados. Esses gatos se encontravam na região lá do bairro Porto Dantas, dentro do Crais, que é o Centro de Referência da Assistência Social de lá, da região. Vamos conversar aqui agora com a delegada de polícia, a Georlise Oliveira, ela que é do DEPAMA, que é a Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente, que inclusive vai falar pra gente, Georlise, eu já li adianto dando boa noite pra você, esse homem já foi identificado, na verdade, inclusive ele deixou uma cartinha falando de toda a situação e deixou um contato. Como é que funcionou esse resgate e vocês localizaram essa cartinha aí? Boa noite, boa noite Mariana, boa noite a todos que nos ouvem. Veja, nós recebemos essa denúncia num período da manhã, onde a direção do Crais entrava em contato através do WhatsApp da delegacia, passava as imagens, umas imagens que inclusive nos impressionaram, porque eram duas caixas tipo gaiolas, onde em cada caixa tinham muitos gatos, né? E também havia essa carta, com o número de telefone, no telefone nós não conseguimos falar com a pessoa, mas também conseguimos a identificação. Ele é assistido pelo próprio Crais, né? Se trata, inclusive ele diz isso na carta, né? Na carta ele diz, que vocês sabem que eu estou em tratamento. A gente tem essa carta aqui, né? Temos, temos sim. A carta está aqui conosco. Os espectadores poderiam observar. Sim. Que foi um texto realmente que ele deixou, explicando toda a situação, né, Júlio? Isso, isso. Ele deixou um texto, né? Onde ele fala acerca do abandono desses gatos, que ele não chama de abandono. Ele diz que está deixando os gatos e diz uma motivação. Mas a gente percebe, né, pela situação que os gatos foram colocados naquele momento, que estavam todos, quando nós resgatamos os gatos, eles estavam com muita sede, estavam expostos ao sol, estavam em franco sofrimento. Então, foi um ato crítico à luz da lei. O fato será investigado. O inquérito será procurado. E, ao fim, é que nós, então, concluiremos o procedimento. Será encaminhado para apreciação do Ministério Público, né? Que oferecerá ou não a denúncia. Olha só, inclusive, esses gatos, eles estão custodiados aqui na própria delegacia do IPAMA, né? E aí, eu queria, inclusive, que a senhora explicasse um pouco mais sobre essa carta, né? Ele deixou, ele explicou toda a situação. Inclusive, esse homem é assistido do CRAS, como eu já falei. E a informação, inclusive, que você já tem é que ele recebe BBC. Então, provavelmente, ele tem algum tipo de problema mental, né? A informação que a gente tem até agora é essa. Mas, na carta dele, a gente poderia até mostrar um pouco mais. Ele fala, inclusive, que não tinha condições... Eu só estou dobrando aqui para não identificar o telefone que ele deixou. Ele... A história é muito truncada. Num dado momento, ele disse que não tem condições mais de alimentar os gatos. Ele falou, inclusive, que não era para chamar nem a polícia, né? Por conta da condição dele. Não, pode até chamar a polícia, mas eu sou doente. Ele diz assim. Mas, em um dado momento, ele diz que causa sofrimento às mortes dos animais, porque os ônibus passam naquela região em alta velocidade e matam muitos gatos. Também os gatos são mortos, envenenados por algumas pessoas, que ele denomina MAS. E que a humanidade precisa, que a humanidade está doente e que precisa, e é preciso fazer alguma coisa. Os gatos estão custodiados aqui, que é uma outra questão. A delegacia não tem uma estrutura para que nós mantenhamos os animais aqui, mas é preciso cuidar. Nós resgatamos por estarem em sofrimento. A delegacia, inclusive, pede ajuda do poder público, porque faltam políticas públicas para abraçar esses animais. Porque, até então, o alimento, todo o cuidado sai do bolso de vocês mesmos aqui da delegacia, né? Perfeito. Então, assim, é preciso. A delegacia foi criada, o Estado pensou a delegacia. Só que, infelizmente, o poder público municipal não tem uma retaguarda para cães e gatos. Nos casos de outros animais, tipo equinos, moares e asininos, nós temos um centro que acolhe. Entretanto, no caso de cães e gatos, não há uma política pública, nem de castração, nem de chipagem, que é o controle populacional, enfim, de recolhimento desses animais. Então, eles ficam aqui na delegacia até que achemos adoções responsáveis. E a delegacia, nós e a nossa equipe policial cuidam desses animais. Gerlize, nós temos uma pergunta de lá de Mariana. Mariana, fica à vontade. Ô, Vinícius, pelo que eu entendi, então, essa pessoa seria um paciente do CRAS, ou seja, possivelmente alguma pessoa que tenha algum sofrimento mental. A história, de fato, acaba mudando aí um pouco, né? A gente queria saber aqui, está todo mundo preocupado, do estado de saúde desses gatos, né? Que vocês falaram que já estão tendo todos os cuidados. E se alguém que estiver aqui nos assistindo, eu que sou mãe pet, tenho dois gatinhos e o pitbull, garanto a vocês que minha vida mudou depois que eu fiz a adoção. Os meus dois gatos são adotados, eles têm a capacidade de absorver a energia negativa, transmutar para o universo a energia positiva. Gato é bênção. E aí, se uma pessoa se sensibilizar agora e quiser adotar esses gatos, tem algum número que possa ligar para entrar em contato com você e fazer esse processo de adoção? Olha, Mariana, tem sim, viu? Inclusive, a gente está aqui com retorno, eu acredito que a Geordia já tenha até captado, mas, de qualquer forma, eu vou passar a pergunta da Mariana. Em relação à questão do estado de saúde desses gatinhos, alguns estão bem debilitados, né? E se alguém que estiver assistindo o sistema de televisão da TV Atalaia quiser adotar, se sensibilizar com toda essa situação, porque você mesmo falou que os gatos não têm condições de ficar por aqui por muito tempo. Se elas, se as pessoas quiserem adotar esses gatinhos, como é que devem entrar em contato com a delegacia? Veja, na verdade, o estado de saúde deles, obviamente, sofreu um abalo em relação a ficar abandonado hoje sobre o forte sol que teve hoje na cidade. E tem o fato de que alguns deles, a gente percebeu que está com sarna, com algumas outras questões, mas outros estão bem. Então, quem quiser nos ajudar a cuidar, a delegacia não funciona sábado e domingo, teve mais esse agravante, mas a gente tinha que resgatar. Mas o nosso WhatsApp, ele fica ativado. Obviamente, não para as outras denúncias, mas para essa questão da adoção, nós faremos um plantão, todo mundo da delegacia, para ajudar nisso. Então, quem quiser adotar responsavelmente, ligue para o... Aliás, pode passar a mensagem para o 988194576, que nós, imediatamente, um de nós vai providenciar, cuidar da entrega do animal. Júlia Lise, muito obrigada. Só para a gente voltar em relação a esse indivíduo que abandonou os animais, ele, de certa forma, pode responder criminalmente? Qual seria o crime aí, né? Sim, é o crime de maus-tratos, artigo 32, parágrafo 1º A da Lei 9.605, a pena vai de dois a cinco anos de reclusão, ele poderá responder sim. A questão dele ser iniputável ou não vai ser aferida durante o processo. A delegacia vai fazer todo o procedimento e encaminhar normalmente ao Poder Judiciário para que o Ministério Público decida se oferece ou não a denúncia. E, olha, inclusive, nesse período, enquanto a nossa equipe de reportagem estava aqui na delegacia, a gente percebeu que algumas pessoas se dirigiam até aqui pessoalmente para fazer algumas denúncias. É importante também a gente frisar aqui o número que essas pessoas podem estar denunciando, né? Esses casos de maus-tratos, de abandono. Qual que seria o contato? É, e até vi pessoalmente, como você viu, que as pessoas veem. É tanto o 181, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, quanto o 988194576. Inclusive, deixa eu aproveitar, nós também estamos com um cãozinho que você viu circulando aqui pela unidade, que também precisa de uma adoção responsável. Então, nós estamos com um cão e 18 gatos. Gerlize, muito obrigado pela sua participação. Pois é, Mariana, é a oportunidade de você que está nos acompanhando aí de casa, quiser adotar um bichinho responsavelmente, claro, né? Então, se dirija a ter aqui a delegacia especializada em proteção aos animais e ao meio ambiente e faça sua adoção e ajude, né? Aos animais que estão em situações sensíveis, né? E leva aí para casa, porque animal dentro de casa, né, dona Gerlize? Faz um bem danado. Principalmente você, né, Mariana? Verdade! Cuidar de pet é sempre bom, né? É verdade! Mudou minha vida completamente. Hoje eu sou uma pessoa muito mais leve por causa dos meus companheiros. Avisa a doutora Gerlize, já que vocês estão me ouvindo aí, passa meu contato para ela, porque é o seguinte, quem fizer a adoção, a gente mostra aqui, viu? Você que fizer a adoção, pode ser do cachorrinho, pode ser do gato, quem quer que seja, a gente mostra aqui sua boa ação. E eu tenho certeza que, na verdade, é você que vai ser abençoado. O número está aparecendo aí na sua tela, 79988194576.